Saiu o novo trailer, na verdade o primeiro trailer de Rainfield Filme de vampiro, comédia, com Nicolas Cage fazendo Drácula, é isso mesmo Nicolas Cage, esta figura, que a gente não sabe mais se é bom, se é ruim De vez em quando, ele tem diversos filmes, tem muito filme, ele faz 4, 5 filmes por ano E aí a gente nem sabe mais quais filmes que a gente já viu dele, porque ele lança uma quantidade absurda Tem os filmes que são ruins de propósito, tem uns que eram pra ser bons e são ruins Tipo aquele peso do talento que saiu né, que o Nicolas Cage faz ele mesmo O próprio Nicolas Cage Aquele era bom, mas era ele mesmo tirando sarro dele, e aí cara a gente não sabe E esse daí, parece de novo ele tirando sarro dele mesmo Vamos lá hein Ih Peraí peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui que tá muito alto É, ele... É Você se sente que ele poderia destruir você com o snap de seus dedos Não tem nem necessidade de snap Esse aqui faz paralelo né Meu Deus Ok Uh uh uh, isso parece familiar Hein? O que? Faz paralelo Chefe segurado Legal Cara Eu quero um monte de homens Eu quero um monte de homens Uma vigilada de avó Hum E eu só quero uma vida clássica mais Mas o mundo moderno é um lugar perigo Não 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 Caraca eles estão guardando o Draco no final aí o Draco eu tendo a sua necessidade, incluindo cuidado, alimentação, alimentação e alimentação você traz as pessoas para comer? você é como o cara que recebe o vilão post-maids ele não vai crescer para o seu poder exatamente, ele não vai crescer para o seu poder o que? isso é tão estranho, por que você faz isso assim? mas sim oi, você está aqui para a reunião? bem, vamos lá não, não alguns me chamam, outros, o Senhor da morte para a maioria, eu sou o Draco ok, obviamente, estamos lidando com um pouco mais do que apenas o narcisismo aqui o chefe ai, meu Deus, espera aí é, uma doideira, né? aí, aí, Rogério era o que faltava, né? ele já foi vampiro ali, né? ele estava, lembra que ele fazia um jovem qual era o nome? não dá, a carreira dele é uma loucura Beijo e Vampiro, o Beijo do Vampiro o filme bem bem antigo que ele acredita ter sido mordido por uma vampira ele é um filme de 1989 e aí, ele está aqui, né? virou o Drácula, né? cara, a ideia original, tá? uma ideia bem interessante o Renfield aí, o ajudante dele, né? o ajudante clássico do livro de Brainstoker, né? ele é o ajudante do Drácula que faz basicamente isso, ele leva as vítimas para o Drácula e aí, ele, só que aí, tipo, como ele tem alguns poderes ele acaba virando um herói, aí, tipo, e ele quer sair, né? tá de saco cheio já de trabalhar para o Drácula e aí a polícia vai... acredito que ele acaba se apaixonando pelo personagem da Aquafina ali ele vê uma oportunidade de sair dessa vida só que ele também é o quê? ele também é vampiro? ele é o... né? ele é o ajudante há séculos do Drácula, né? é, ele é um morto-vivo, né? entre aspas não sei se ele é um... é engraçado que o cara vai falando e vai falando o que ele quer e vai aparecendo exatamente é o Nicholas Houth aí é muito bom eu gosto muito dele, é um ator bem interessante o Nicholas Houth, ele fez aquele... lembra do Mad Max, Estrada da Fúria que ele... que ele fica what a lovely day, né? isso aí pega o negócio do... o metal na boca surtadíssimo surtadíssimo ele já fez um zumbi, né? meu namorado é um zumbi, lembra? eu fiz, meu namorado é um zumbi, claro acho que foi o... foi como ele despontou, assim e teve o... depois ele fez o X-Men, né? teve o X-Men e ele fez também aquele filme que ele é o Tolkien é verdade, ele é o Tolkien exatamente cara, eu achei bem interessante o trailer é... o Nicholas Cage, loucaço, né? brilha o Nicholas Cage, né? tipo, no over-action aqui inacreditável é claro, né? mas... cara, você chamou o Nicholas Cage pra isso ó olha isso pendurado com toda pompa em circunstância, né? ia toda... caraca, maluco já vai comer tudo dando sangue pelo chefe precisava desse subtítulo, né? dando sangue pelo chefe é demais mas... Nicholas Cage é isso, né? olha que beleza olha que beleza de dentadura aí vamos ver se eu volto aqui um pouquinho tá bom pra ti aí, Rogério? é isso olha... Nicholas Cage esse filme chega quando? deixa eu ver aqui ele estreia em... 14 de abril nos Estados Unidos porém só em 4 de maio no Brasil dirigido aqui pelo Chris McKay diretor lá de Lego Batman diretor de Franco Robô diretor daquele... a guerra do amanhã naquele do... isso aquele horrível do Mino acertou tanto e errou Chris Pratt né? agora é tanto que ele voltou pra comédia que é... que ele sabe fazer melhor aí tá aí o trailer de Rainfield gostou? você achou bacana? achei bem ok, né? você não foi nada demais também tô atento tô só ligado tô aquele com aqueles olhinhos assim olhando pro lado assim, sabe? tem gente falando que é o filme do ano, né? não é, Siqueira não é possível que Siqueira tenha dito isso filme do ano? nesse ano que vai ter tanta coisa né? zoando parabéns claramente zoeira mas tá aí Nicolas Cage tá de volta aliás, nunca abandonou a gente, né? talvez a gente tenha abandonado ele mas ele nunca abandonou a gente continuou fazendo seus filhos aí ele nunca quis abandonar a gente a gente que abandonou ele exatamente finalizamos aqui mais um vídeo se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo sempre que tiver novidade aqui a gente vem bater papo com você é isso nos encontramos na próxima tchau